Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Homens foram presos com drogas e dinheiro do tráfico em Conselheiro. Policiais do Patamo receberam denúncias de tráfico de drogas no alto do Floresta e foram à rua Aureliano Barbosa Faria, onde avistaram três acusados na prática do ilícito. Na abordagem aos jovens de 18, 21 e 22 anos, os policiais encontraram 95 papelotes de cocaína, 146 sacolés e 18 pequenos tabletes de maconha, além de R$ 257,00 em espécie. Conduzidos à 151ª DP, a ocorrência foi registrada e os acusados foram autuados por tráfico de drogas, permanecendo presos. O material e o dinheiro apreendidos foram entregues à polícia. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br